Uma instituição que as pessoas precisam de umas das outras, né? E eu como gosto muito de trabalhar como voluntária, então estou aí e enquanto tiver vida, eu vou trabalhar para o Pequeno Catoleto. Há 36 anos estou aqui. Eu sou a Olga e ela 36, eu 32, porque foi logo em seguida então que a gente começou também de frequentar. Meu marido era garçom, minha filha era garçoneta e também servia nos almoços. E assim a gente foi indo e foi trazendo a família. Meu nome é Sandra, tenho 45 anos e há 25 anos estou aqui trabalhando. E por coincidência encontrei meu marido aqui. A gente namorou e casou e sempre fazia esse voluntariado de coração mesmo. Daí passei para minha filha também desde os 10 anos. Porque aqui eu falo que eu aprendo muito. Eu aprendo com eles, eu aprendo com a minha família, eu aprendo com todo mundo que está aqui. E sempre é uma grande lição de vida. E depois que a gente começou com a minha filha, a gente começou a trazer as bonequinhas que a gente faz, ela tece e eu monto. E eles dão uma lã, eles dão um material. Então tudo que a gente traz, a gente faz com muito carinho e vende mesmo. Então isso que é bom para as pessoas trazerem os materiais. Porque às vezes está em casa, não sabe o que fazer. Chega aqui alguma blusa, alguma lãzinha, a gente já inventa. A alegria de ver a alegria deles e falando o nome da gente e abraçando e cantando. É demais. Estar aqui é gratificante mesmo. Se todas as pessoas que pudessem se doar um pouco, olha, é muito bom. O voluntariado rende bastante. E eu faço com amor porque eu gosto. Daí agora a gente vem aqui e a gente se sente bem, né? Aqui a gente aprendeu a se sentir bem. Eu acho que ainda faço pouco. Se todas as pessoas fizessem um pouquinho, já ajudaria bastante. Eu acredito que o voluntariado enviou a nossa família. Desde sempre, de geração em geração, a gente foi criando esse vínculo com o voluntariado. Eu acho que ainda assim, né? Amém.